É, só que não era pra quem falaram Filma lá a tela Tô filmando Só a tela? Claro, mãe Se eu acertar, você vira aqui um pouco E bota nos meus dentes Não é caralho Vai! Vai! Vai vir tuve Lá vamos lá Música Caralho! Lala mãe! Caralho! Caralho! Ai, aqui. Merda! Não posso ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Oh, não! Tchau, tchau.